Sr. Presidente, Sra. Ministra, o Distrito de Bragança na área que a Sra. Ministra tutela tem várias carências. Em termos de recursos humanos, o mais preocupante a curto prazo será a substituição dos muitos médicos que se vão aposentar nos próximos 2 a 3 anos, nomeadamente nos Centros de Saúde de Vimeoso, Freixo Espada à Cinta, Carrozeiro de Anciens, Vila Flor e até mesmo Macedo de Cavaleiros. Ainda relativamente a recursos humanos, de um modo global, os pedidos de autorização à tutela para a contratação continuam muito morosos e prejudicam o normal funcionamento dos serviços. Seria desejável maior autonomia para os Conselhos de Administração nesta matéria, que tem sido muito badalada, mas na prática ainda nada se verifica. Vai ou não dar esta autonomia, Sr. Ministra? No tocante ao investimento, o ELS do Nordeste, devido ao subfinanciamento que se verifica, continua com dificuldades para fazer face às necessidades de investimento. Sejam obras, como por exemplo nos edifícios da Psiquiatria e da Medicina em Bragança, embora se estejam a realizar obras no segundo piso do edifício principal, seja a substituição do equipamento obsoleto, nomeadamente ecógrafo, raio-x e outros equipamentos médicos. Senhora Ministra, que planos não reserva o orçamento de Estado para o ELS do Nordeste? Mais recentemente, surgiu um problema decorrente do encerramento da clínica do Dr. Telmo Moreno, onde os doentes realizavam todas as ressonâncias magnéticas. Não existindo equipamento em Bragança, todos os doentes terão de se dirigir à Vila Real para realizarem estes exames. Seria assim muito útil a alocação de recursos ao ELS do Nordeste para a aquisição do equipamento de ressonâncias magnéticas, evitando que os doentes se tenham que deslocar a outro distrito. Está a Senhora Ministra ao corrente desta necessidade? E vai dar resposta a esta carência? Muito obrigada.